Ô seu Nelson Berga, mais uma vez quero parabenizar essa comissão organizadora Trazendo aqui o que há de melhor no rodeio brasileiro para Gnobis Trazendo mega show, é o show do festão de Gnobis em 2008 Aqui prepara bem todos os chiques show E a corda alto, tudo é o que está ali Um trago e nove mortos, ele já ganhou O fogo para O fogo para, o campeão brasileiro vai pra cima do mangorão Vai parar, vai parar, vai parar Este é o carro lá, o fogo lá Bate aí, bate aí, bate aí Ronaldo, o Manoel, o Pão, o Marçal, o Ronaldo